Resumo o episódio 23 de Alain Tchapkanan. Halizar, que descobre que Fuat e Asuma estão em desacordo, chama Seiran e pede o apoio neste assunto. Ferit, que fica sabendo da situação, rapidamente traça um plano. Por outro lado, Daphne vem conversar com Ipacate e Gugun sobre a saída de Seiran do projeto. Kazen, por outro lado, está determinado a realizar seus planos para a Terra. Suna e Abedin, Firit e Seiran, Asuma e Fuat, que se irão ao plano de Firit, também tomarão decisões importantes durante suas curtas férias. Quer ficar por dentro de tudo que acontece nesse mundo turco e ainda assistir as suas séries prediletas? Nos siga em nossas redes sociais e não se esqueça de curtir, compartilhar e comentar. E fazer parte desse mundo turco com você também.